Essa é uma homenagem a você, irmão Pelo amor de Deus Não me deixa na mão, véi Atende aí, cara Tô me atende a ligação Me fala onde tá o bom Quero fumar Do verdinho, do marrom E boa, fritando a sessão Do lado de cá Tudo bem, tudo bom Yeah Faço kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem limpo, tem rachixe Tem weed, outras paradas Sessão de grau Ela quer sentar no palco Mentira, só quer ser sua Yeah Faço kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem limpo, tem rachixe Tem weed, outras paradas Tô me atende a ligação Me fala onde tá o bom Quero fumar Do verdinho, do marrom E boa, fritando a sessão Do lado de cá Tudo bem, tudo bom Yeah Faço kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem limpo, tem rachixe Tem weed, outras paradas Sessão de grau Sessão de grau Ela quer sentar no palco Mentira, só quer ser sua Yeah Faço kit, meu pitch É hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Nós tem limpo, tem rachixe Tem weed, outras paradas Tchau 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 Obrigado.